Música Como eu falei, é por detrás de cada espelho, na Beauty Fair nós encontramos cada fera, cada figura inusitada e é claro um amigão de muitos anos. Este amigo é uma escola viva, Celso Camassola, que delícia, o homem com quem nós aprendemos muito a cortar cabelo. Há muito tempo no mercado, sempre aí qualificando a vida de todos os profissionais. Estou começando, faz quatro décadas, só a primeira feira. É a primeira feira, depois da pandemia, que a gente vem presencial. Celso, que coisa boa estar com você aqui, que vão te ver de novo. Nossa. O que está achando da feira, Celso? Rapaz, assim, parece que é a primeira vez, né, a primeira feira, mas está agradável, o público, está até bastante gente, eu acho que tem até menos gente. A feira está grande, está boa. Está grande, está tranquilo, a galera está se reinventando, né, e nós estamos aí, né, nós estamos aí, não é que estamos vivos, nós estamos aqui para contar a história, né. E a história de 40 anos do ano que vem vai ser a nossa história. É tão interessante que a cada década ela se transforma, né. Se transforma. Digamos aí que estamos no, você no quarto ciclo e eu no terceiro, mas são, quando a gente começou não tinha nada disso. Nada. Não tínhamos ferramenta de trabalho, nada. Nossa. Era nós, nós, nós e nós. Era nós, a gente tinha, eu digo assim, hoje, hoje, eu olho assim, eu vejo vídeos que eu fiz, eu estava falando, eu tenho vídeos de 1987 do Obelisco de Livramento. Qual é isso? O Eliab estava mostrando um cabelo de 1980 ali, aqueles pico-malhão, eu digo, caramba, estou vendo a minha ruivinha ali de 1983, quer dizer, poxa, é emoção da gente. Agora, encontra aqui o Pepe, que é uma lenda. E eu assisti ele em 1983, em Santa Maria. Saudoso Ademar Vila Nova. Isso, saudoso Ademar Vila Nova, grandes efeitos. Quer dizer, a gente ainda está jovem, graças a Deus. Estamos, estamos aí começando e recomeçando. Recomeçando. Uma tendência que você vê aqui de propostas agora, após pandemia, nesse mercado aí, para verão, o que você acha que a mulherada vai usar? Eu acho que está voltando muito a década de 80, 90. Eu tinha certeza. Muito, muito. Cabelos repicados, medianos. Cabelos repicados, as mulheres pararam um pouco de fazer as progressivas, deixaram os cabelos mais naturais. Então, está tendo aquela coisa dos repicados, o chanel, que é aquele chanel, mas o chanel com leveza, com balanço. Que de que nós estávamos lá. Olha, eu posso chamar uma pessoa aqui? Agora. Fafá Medeiros, de Natal. Olha eu invadindo a Yara. Fafá invadindo a fé. Estamos na TV do Rio Grande do Sul, Lucimar. Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul. E você? Eu sou Fafá Medeiros, do Rio Grande do Norte. Eu sou representante da bancada da beleza no meu estado. E amiga pessoal de Celso Camaçola. Como você está achando a feira? A feira está excelente. Olha, eu acabei de dizer agora para divinar. Muita gente questionando. A feira não é mais a feira de antigamente. O mundo não é mais o mundo de antigamente. Nós não somos mais os mesmos. A feira está um show. Um pós-pandemia igual a esse, está ótimo. Que coisa boa nós nos reencontrarmos. A gente poder mostrar o sorriso para cada um, abraçar as pessoas. E saber agora que a nova tendência vem com muita leveza, né? Tem que ter leveza. Esse novo, novo, é você que faz. Ninguém vai produzir o novo para você, não. Trata de refazer sua vida. Trata de reavaliar seus valores. E aprender a ter gratidão, que é o que está precisando na humanidade. É verdade. Olha só que delícia, viu? Só por isso que a gente gosta de vir para as feiras, para encontrar pessoas maravilhosas, que inspiram e ensinam a gente a levar nosso dia com mais leveza. Como diz a nossa feira, é um reencontro. É um reencontro de amor. Aqui essa feira está cheia de beijinhos, cheia de amor. Segue aí com a gente com essa alegria toda da Beauty Fair.